Abertura Quando eu recordo a minha felicidade Sinto saudade dentro do meu coração Que triste sorte trouxe eu por este mundo Vivo cantando pra esquecer quem me amou Tenho razão de me queixar da minha cinta Porque a menina que eu amava me deixou Tenho razão de me queixar da minha cinta Porque a menina que eu amava me deixou Pois eu bem sei que sou caboclo, sou matuto Mas também amo, também tenho coração Ela esperou que eu então me apaixonasse Para depois me fazerem gratidão Ela esperou que eu então me apaixonasse Para depois me fazerem gratidão A ingratidão vai no peito de quem ama É fogo e chama que provoca tanta dor Eu vivo triste lamentando a minha sorte Prefiro a morte que perder o meu amor Eu vivo triste lamentando a minha sorte Prefiro a morte que perder o meu amor Adeus, 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 eu vou partir para bem longe Pra muito longe onde não tem falsidade Eu vou voltar para o meu ranchinho velho Lá no meu rancho eu vou chorar minha saudade Eu vou voltar para o meu ranchinho velho Lá no meu rancho eu vou chorar minha saudade Eu vou voltar para o meu rancho eu vou chorar minha saudade